Mas queres a mim, se o passado está a prova de teu amor? Eu acabo de saber que tem uma ordem de prisão contra Maria Samudio. Isso mesmo. Eu achava que essa mulher tinha ido embora da cidade há muito tempo. Assim que o Alejandro apareceu, a Maria saiu de onde estava escondida. Muito obrigado. Eu vou cuidar da presa a partir desse momento. Por favor, podem se retirar. Vem comigo, Maria. Pode explicar como é possível que Maria Samudio... esteja viva? É o seu fim, Medina. Parado! Você é o escorpião, não é? Solta a arma! Ajoelha! Ajoelha! Solta a arma! Pode virar. Adolfo? 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 E você sente que é derrotada? Eu me entregaria. Acこんas! Para curar. Amém.